No vídeo dessa semana, eu mostro pra vocês quais são os itens indispensáveis na minha maquiagem de todo dia. Vamos conferir? Na minha maquiagem do dia a dia, o que que não pode faltar de jeito nenhum? Primer, né? Além de toda aquela preparação de pele, cuidados... Vou fazer um outro vídeo de produtos indispensáveis nessa linha também pra vocês. Qual é o primeiro produto indispensável na minha maquiagem que eu não abro mão? Primer. Na verdade, eu acho que o primer, pra quem mora no Brasil, o primer é fundamental. A gente mora num país tropical, com muito calor e não tem maquiagem que resista no calor sem um bom primer. Então, eu já não sou tão adepta de primers matificantes porque a minha pele já não pede tanto produto pra matificar. Atualmente, o primer que eu venho usando é o Time Check da linha Mineralize da MAC. Que ele, além de ser um primer preparar a pele, suavizar linhas, suavizar rugas, ele também é um tratamento porque ele tem minerais na fórmula. Então, ele pode ser usado como tratamento ou como primer. Ele é o meu primer atual, mas o meu primer queridinho do coração que vocês viam aqui no blog até o mês passado. É o outro, na mesma linha, o Time Bomb, da The Bomb, que é excelente pra quem também já tem mais de 30 ou 40. E tem a pele com tendência oleosa que ele dá uma matificada, dá um efeito blur. Mas ele não deixa a pele talhada, que é uma coisa comum que acontece com os primers matificantes pra quem já tem as primeiras linhas de expressão. Então, são os primers que eu sugiro e o que eu uso atualmente é o Mineralize Time Check da MAC. Mas vou voltar pro Time Bomb logo, logo. E o que mais que também eu não vivo sem a minha maquiagem de todo dia? Um BB Cream ou uma base de textura e de finalização, um acabamento mais leve. O meu BB Cream favorito da vida é o da Missha, que agora tá no Brasil. O meu é a cor 27. Eu amo esse BB Cream, conheço esse BB Cream há muitos anos, mesmo antes da Missha chegar no Brasil. Porque ele ali é tudo de melhor. Ele é um BB Cream verdadeiro. Eu falo que ele é um BB Cream real, que ele é um BB Cream verdadeiro. Por quê? Porque ele tem fator de proteção alto, 42, com o máximo de proteção que você imaginar. Uma cor que é adequada pro tom de pele da maioria das brasileiras, que ele tem esse tom aqui, ó. Tá vendo? De, digamos assim, que de um bege médio pra dourado. Porque os outros tons ou são acinzentados demais, ainda tem um tom acima desse que é o 31, que é pra quem é morena, mais morena. Mas o ideal pra maioria das brasileiras é o que eu uso, né? Que é morena, clara, média, que é o 27. O 23, ele já é um pouquinho acinzentado pro meu tom de pele. Pra quem é branquinha, o 21 seria o mais adequado. Base que eu uso, que eu tenho usado no meu dia a dia. Tô gostando muito da Even Better, da Clinique. Que é uma base que elas, primeiro, todos os produtos da Clinique são pra peles sensíveis. Então, eu tenho uma, a minha pele tem uma tendência muito grande à sensibilidade. Então, eu gosto de ter sempre um produto da Clinique pra esses momentos de episódios de sensibilidade. Especialmente na época da seca aqui em Brasília. Então, eu conheci recentemente essa base. Que o que ela faz, na verdade? Ela unifica o tom da pele, corrige sem ficar pesada e é um pouquinho hidratante. Então, quem tem pele oleosa não vai gostar muito dessa base. Mas eu tô amando porque ela dá um efeito natural, um efeito hidratante. E ainda serve pra minha pele que é extremamente sensível. Então, tô amando essa base. É minha na cor 4. Creme de Amor. Outra base que eu tenho amado usar no meu dia a dia. Que eu nem usava tanto ela assim desde que eu comprei. Mas foi o pincel que fez toda a diferença pra que eu morresse de amores por ela. É a base em bastão Ultra HD da Make Up For Ever. A minha na cor 127 ou Y335. Estou com ela, por sinal, agora. E eu tenho usado ela muito no meu dia a dia. Desde que eu descobri a aplicação com esse pincel da MAC. Que veio naquela linha Next Nothing. Que é o 141S. E ele dá um acabamento, essa base, uma naturalidade. Que nenhum outro pincel ou esponja davam antes nela. Então, assim. Eu tenho usado ela todo dia. Ela é uma base cara. Eu tenho usado ela todo dia. Eu vou dar até um tempo. Porque ela é perfeita pra gravar os vídeos. Eu amo usar essa base antes de gravar os vídeos. Mas desde que eu descobri que com esse pincel ele dá um efeito tão natural. Eu tenho usado, tem sido uma das minhas bases regulares de dia a dia. Revezando com a da Clinique. Um BB Cream que eu tenho usado muito no meu dia a dia. Revezando também com o da Missha. É o da Meteorites da Guerlain. Na verdade, eu só estou revezando ele com o Missha. Porque eu já tinha esse BB Cream aqui. Desde o ano passado. Eu comprei ele no ano passado. E acabei, num concurso da Missha. Eu acabei recebendo, ganhando um outro BB Cream da Missha. Então, eu tenho usado o Meteorites Baby Glow. Mais agora, nessa época da seca. Pra ele terminar mesmo. E eu poder ficar só com o Missha. Porque o Missha é o meu BB Cream favoritão. Ele é... O meu tom é o 3 Medium. Ele é um pouquinho rosado. E ele oxida pro meu tom de pele. Tá vendo? Porque ele tem uma cor mais rosadinha. E aí eu pingo uma gotinha de nada dessa base. Que que é Mineralize Waterproof. Da Maki. Só pra dar uma ajustada fina na cor. E na textura também. Pra deixar ele menos molhadão demais. E evitar que ele oxide. Então, é o BB Cream que eu estou revezando. Então, quando a Missha é o mais indispensável pra fazer minha pele no dia a dia. É uma base leve. De efeito leve. Ou um BB Cream. Eu uso mais BB Cream do que base, na verdade. O que é mais também que é indispensável na minha maquiagem todo dia? Um pó solto finalizador. De acabamento top. O meu maravilhoso. Do coração. Que eu amo. Vocês acompanham. Sabe o que eu amo. É esse da Dior. O Just Skin Forever and Ever. Que o meu já está quase no final. E o próximo que eu vou testar. Vai ser o da Clinique. Que eu ouvi muito bem. Que é maravilhoso também. Pra quem tem mais de 30, 40. Porque ele não vinca na pele. E dá um acabamento maravilhoso. Sem refletir. Então, logo, logo. Eu vou, né. Já que esse está no final. Eu vou pegar um pra testar. Outro que eu gosto de indicar muito. Como substituto desse da Dior. É o HD da Vult Translúcido. Que eu também acho. O custo-benefício muito digno. Não tem o acabamento desse da Dior. Que ele dá uma photoshopada. E dá um acabamento natural. Iluminado e lindo. Mas, eu diria que ele é um bom substituto barato. A altura dele. Outro produto que eu não vivo. E quem diria. Eu, que não era fã de contorno. Que não vivo sem. É o pozinho de contorno. Eu não gosto de fazer contorno. Com produtos muito densos. Cremosos. Embora, esteja curiosíssima pra testar. O da Clinique. Que é aquele em bastão. Mas, o meu querido. Meu produto querido. Vocês vão ver pela quantidade de uso dele. É essa paleta aqui da MAC. All the Right Angles. Tá vendo? A minha é na cor Medium. Já tá até terminando. Eu acho que essa paleta foi. Ou tá sendo descontinuada na MAC. E uma outra paletinha que eu recomendo. São essas paletinhas assim, ó. Com tons de pó. Bem básicos. Não em creme, gente. E pó. Quer fazer um contorno natural, básico, do dia a dia? Vamos usar essas paletinhas aqui em pó. Essa aqui é de uma marca americana chamada IBY Beauty. Eu ganhei ela de presente de uma amiga, a Pri. E tô amando. Mas existem várias paletinhas Ruby Rose que tem tons parecidos. Então, eu recomendo a vocês optarem por paletinhas pra contorno em pó. Mais natural. Mais adequado pro nosso dia a dia. E pra luminosidade que a gente tem no Brasil. Então, eu não vivo sem contorno em pó. E faz parte do meu dia a dia. Especialmente pra aquela papada sinistra que a gente odeia. Que incomoda quem tem mais de 30 ou 40, né? Outro produto que eu não vivo sem na minha maquiagem. São produtos pra corrigir a sobrancelha. O que que acontece? Eu tenho hipotireoidismo. E uma das características do hipotireoidismo. É a queda de cílios e de fios da sobrancelha. Então, de vez em quando aparecem umas falhas aqui assim. No meio da minha sobrancelha. Eu já cheguei a fazer o microblades. Que eu gostei bastante. Mas, já que as minhas sobrancelhas engrossaram. E eu consigo. Com esses produtos que eu vou mostrar aqui. Um efeito natural. Eu não vivo sem. Essa duplinha da Benefit. Que eu, depois que eu descobri que ela tem. Que ela é vendida em miniatura. E os dois produtos saem pelo preço de um grande. Eu não vivo mais sem eles. Esse aqui. Eu já não vivia. Eu já usava bastante na outra versão. É o Gimme Brow. O meu é na cor 3. Que ele é um rimeuzinho de sobrancelha. Que ele tem esse pincelzinho bem pequenininho. Tá vendo? E ele. Ele tem uma corzinha. Então, quando eu tô com pressa. Eu passo só ele pra preencher a sobrancelha. Mas, quando eu tô com um pouquinho de tempo. Eu uso esse. Que eu diria uma serinha com cor de sobrancelha. Chamada Goof Proof. A minha também é na cor 3. Que é essa cor aqui. Que é uma cor entre o cinza e o marrom. E ela cobre bem. Sem ficar exagerada. Por sinal. Eu tô aqui no vídeo usando a duplinha. Substitutos pra ele. Já que os produtos da Benefit. Não são tão baratinhos no Brasil. Eu sugeriria a paletinha de sobrancelhas. Da Candice Perenice. Que é muito boa. E de fixador de sobrancelhas. Os da Maybelline. Da linha de sobrancelhas da Maybelline. Agora vamos pra maquiagem de olhos. O que eu não vivo sem na minha maquiagem de olhos. É primer. E um bom primer. Gente, eu não abro mão de bons primers. Então, o primer que eu mais amo. É esse da Urban Decay aqui. Anti-aging. Ou anti-idade. Porque eu acho que ele deixa a pálpebra lisinha. Realça a cor. E é o meu favoritíssimo. E um tubo desse. Apesar de ser bem caro. Ele dura muito tempo. Então, eu super recomendo esse primer. Não vivo sem também. Assim, fica ali. Sempre num cantinho especial da minha maquiagem. Sombras em creme. Eu tô num período muito corrido. Quando eu tô com um período muito corrido no trabalho. É só elas que eu uso. Porque elas facilitam demais a minha maquiagem. As minhas três sombras em creme favoritas. Uma é a castanho. Da quem disse Berenice. É só vocês terem uma noção, né? Da sujeira dessa embalagem. Pra vocês verem o quanto eu gosto. Ela é uma sombra de tom marrom rato. Tá vendo? Essa aqui de cima. E aí, você passa ela na pálpebra toda. Correndo. E aí, você passa qualquer sombrinha brilhosa aqui no canto. E pronto. Tá pronta pro dia a dia. Por isso que eu amo essa sombra. Ela é um pouquinho mais clara do que o tom da minha pálpebra. Então, ela é excelente pra essas mamias de correria. E essas duas que são luxuosas. Infelizmente, não vendem no Brasil. Mas eu... Quem viajar, eu acho que vale super a pena. Essas sombras são sombras em creme. Com acabamento e luminosidade maravilhoso. Minhas cores preferidas são a Dark Pearl e a Amber Haze. Vou fazer as amostrinhas aqui pra vocês. Por sinal, eu estou na minha maquiagem de hoje com a Dark Pearl. E o lápis castanhol da quem disse Berenice por baixo. Tem sido a minha maquiagem padrão desse mês. De correria e mudanças. Então, ó. Essa aqui é a Dark Pearl. Essa aqui é a Amber Haze. Uma marca que tem sombras de tons bem parecidos. Dos cremosas tão boas quando a da Charlotte Burry. É a própria quem disse Berenice com os lápis, né? Deles que são excelentes. E a Clinique. A Clinique também tem aqueles chubby pencils. Que são lindos e tem cores bem parecidas com essas que eu mostrei pra vocês. Então, fica a dica. Porque Charlotte Burry só vende nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos tem o site dela. E tem a Nordstrom. Que vende os produtos da Charlotte. E no Reino Unido, no próprio site da Charlotte. Pra quem estiver viajando. Então, fica a dica. Mas as substitutas são as da Berenice e as da Clinique. Que vocês podem encontrar aqui no Brasil. Na minha maquiagem de todo dia também é indispensável. Pincéis fofinhos. É só vocês verem a condição dos meus. Esse aqui é o pincel esfumador da quem disse Berenice. Que eu amo. Inclusive, pra usar esse lápis aqui. Então, eu passo ela aqui no lápis. E uso pra espalhar o lápis. Eu acho que é mais efetivo do que espalhar o lápis no olho direto. E esse aqui que é o 221 da MAC. Que é meu outro pincel favorito pra todo momento também. São os meus dois pincéis do coração. Então, o pincel fofinho faz parte da minha maquiagem diariamente. Também não abro mão na minha maquiagem de todo dia. De ter uma paleta. Sempre a mão. Uma paleta de sombras básicas. As minhas favoritas são. Quem acompanha o blog já tá cansado de conhecer. A Dusky Rose Times Nine da MAC. Que é essa paleta com nove sombras da MAC. Amo muito também. Essa paleta aqui da Dylos. Chamada Chique Nude. Que é da linha, da coleção Nude. Cada um tem o seu da Dylos. Maravilhosa. Amo. A Meat Matrimony da The Balm. Que tem cores básicas e mate. Amo essa paleta. Super versátil. E uma querida que não é barata. Volta e meia ela entra naquela promoção dos 40% da MAC. Que é a Warm Neutrals Times Fifteen. Que é a paleta com 15 sombras de tons neutros. E essa paleta foi uma das melhores coisas que aconteceram nesse meu ano. Porque ela é quase que indispensável pra mim. Amo. Amo mesmo. Não vivo. Não fico sem na minha maquiagem de todos os dias. Batom é uma coisa que varia demais. Meus batons variam muito. Textura e tal. Mas primer pra lábios é uma coisa que eu não abro mão no meu dia a dia. E os meus favoritos são esses três aqui. O da Colourpop. Que é uma marca americana. Que entrega seus produtos no Brasil. O primer deles é ótimo. Que deixa o lábio lisinho. Especialmente antes de batom líquido. Esse primer aqui é maravilhoso. E custa 6 dólares no site deles. Tem vendedores que trazem Colourpop aqui. Mas nem sei se todos tem primers. Amo também o primer esfoliante 2 em 1 da Eudora. Ele tem os dois lados aqui. Um lado ele tem um esfoliante rápido para os lábios. E no outro lado o primer propriamente dito. Então você passa o esfoliante não todo dia. De cada 2 a 3 dias. Depois você vem, tira com um lencinho umedecido. Ou com um lencinho de papel. Ou com uma toalhinha úmida. E passa o primer por cima. E ele é tão bom quanto o da Colourpop. Questão de custo benefício. Ele é até um pouquinho mais caro. Que eu acho que ele é na faixa dos 30 reais. Mas é muito, muito, muito bom. E mais fácil de achar do que o da Colourpop. E um que é top. E eu amo. Especialmente nessa época super seca do ano. É esse Lip Buster. Da linha Ultra HD da Make Up For Ever. Ele é uma espécie de gloss. Só que ele não é um gloss pegajoso. Ele tem ácido hialurônico na fórmula. E ele alisa os lábios instantaneamente. Então é como se ele fosse um bálsamo. Então ele é... E ele ainda dá um efeito de lábios mais cheios. Então quando a coisa tá feia. E nenhum desses dois outros primers resolvem. É esse Lip Buster. Que inclusive dá pra você usar como um glossinho transparente por cima. Que ele fica ótimo também. Não escorre. E ele alisa os lábios na hora. Na hora. Na hora. Então recupera os lábios na hora. Então quando a coisa tá feia. É ele. Que eu não vivo sem na minha maquiagem. De jeito nenhum. Nenhum. E se nada der certo. Se eu não tiver com tempo pra nada. Eu só passo base BB Cream. E rímel. Máscara de cílios. As minhas máscaras de cílios do momento. Vou contar pouco a pouco aqui pra vocês. Primers de cílios. Eu amo esse primer de cílios aqui da MAC. Que é o False Lashes Maximizer. Que ele é uma parte branquinha. É um digamos uma máscara. Um rímel branquinho. E que ele encorpa os cílios. Pra preparar pro rímel. Pra máscara de cílios seguinte. Então eu gosto muito dele por isso. Aí eu venho por cima. Com esse Curl Fix Mascara. Que é da Etude House. Que é um rímel oriental. Ele é bem pequenininho. Ele tem uma escopinha bem pequenininha. E ele curva. Promete e curva. Os cílios. E segura a curvatura por até 24 horas. E é super resistente. Então eu passo esse Lash Maximizer da MAC. Passo uma camada bem fininha desse Curl Fix. Pra fixar. E eu venho com o meu rímel favorito. Do momento que mora no meu coração. Que é o Velvet Noir. Do Marc Jacobs. Que é aquele rímel que resolve tudo na vida. Ele tem a escuvinha assim. Tá vendo? Só que ele é muito caro no Brasil. Então quando ele tá disponível. Pra resgate de pontos na Sephora. Eu tiro. Volta e meia ele tá no Beauty Club. É isso que eu faço. E descobri recentemente. Tô amando também. Que é essa Chubby Lash Mascara. Da Clinique. Que ela tem o aplicador assim. Ela tem o aplicador assim de plástico. Tá vendo? Bem espinhosinho. Lembra muito o aplicador da Day Real. Só que ele é mais abertinho. E ela tem a pasta muito preta. A longa da volume é maravilhosa. E existe uma versão pequenininha dela. Que é metade do preço dessa grande. Então super recomendo. Tô amando essa máscara de cílios. Que eu não vivo sem também de jeito nenhum. Além de assim. Se eu não tiver tempo pra fazer nada. É base. Rímel. E corretivo. Eu tenho muito olheira. Então corretivo é uma coisa. Foi o primeiro item de maquiagem. Que eu comecei a usar diariamente. Então o que eu não vivo sem. Atualmente de corretivo. Tenho usado esse Tinted Eye Brightener. Da Bobbi Brown. Que é uma versão líquida. Daquele corrector. O famoso corrector da Bobbi Brown. Que é um produto mais pêssego. Ou mais rosado. Que você passa pra neutralizar as olheiras antes. Alternativas nacionais. Da linha Naked Skin da Ruby Rose. Que eu gosto bastante. Esse meu Tinted Eye Brightener. Aqui ele é no tom Medium to Dark Bisque. Que é um tom mais pro rosado. Tá? Então tem ele também na versão pêssego. Quem for viajar ou for pra Argentina. Que tem loja da Bobbi Brown também. Super recomendo. Porque ele acumula menos que o corrector em paixinha. Tá bom? E aí o corretivo mesmo. Que eu uso no dia a dia. Eu tô usando como desses dois. Que é o Efacernes. Da Lancome. De longa duração. Com o Ultra HD. Da Make Up For Ever. Que o Efacernes é um pouco sequinho. Esse da Make Up For Ever. É um pouco fluido demais. Mas eles se equilibram. Tô misturando. E tô amando. Têm sido meus corretivos indispensáveis do... Outro item que não falta na minha maquiagem de todo dia. É lápis ou delineador marrom ou bordô, vinho. Os meus favoritos são. E vocês vão ver pelo tamanho. O lápis marrom litro da Candy Cibernice. Que é um lápis, tá vendo? Marrom básico opaco. Que eu uso ele até com pincel de delineador. Às vezes. Ou uso ele sozinho. O lápis Rockstar da Urban Decay. Que tem esse tom aqui de bordô roxo. A Candy Cibernice é um tom bem semelhante. Ou esse aqui, Jumbo da Sephora Collection. Que é o Plum da linha Jumbo da Sephora Collection. Que eu amo usar ele esfumado. Gente, a linha d'água. E de delineador, o meu favorito é o marrom opaco. Que foi da linha da Mariah Carey. Que é o marrom básico opaco. Que eu estou com ele, por sinal. Que é esse aqui. E o meu pincel favorito pra delineador é o 208 da MAC. Depois que eu redescobri esse pincel nas minhas coisas. E passar delineador ficou muito mais fácil. Amo, amo, homem. Sem algum similar nacional, não conheço, gente. Porque eu tenho esse pincel há muitos anos. Eu redescobri ele nas minhas coisas. Mas ele mudou a maneira como eu aplico o delineador. Fica muito mais fácil. Porque ele é menorzinho que os comuns. Mas não tão pequenos. Que eu também não vivo sem na minha maquiagem. É um produto tipo fix and miss, fix plus. Mas pra quê? É pra fixar a maquiagem? Depende. Se a pele estiver muito ressecada, eu jogo ele no momento anterior ao primer. Agora, porque eu uso muito, 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 muito esse produto. É pra fazer correção de maquiagem. Acredite. Se o seu delineador borrou o formato pra acertar. Ah, eu quero esfumar o delineado, mas já secou. O lápis ou o delineador. Usa ele num cotonete. Então, esse produto aqui pra mim é um coringa. Pra consertar maquiagem. Mais do que pro propósito dele mesmo. Eu uso muito e não vivo sem ele todo dia. Pra corrigir desenho de delineado. Que nunca fica um igual ao outro. Batom que borra. Fazer pequenos acabamentos. Esse produto aqui é maravilhoso. Esse aqui é o fix plus da MAC. Existe ele na versão pequenininha. E eu tô amando também. É um fix da Make Up For Ever. Que diferente do da MAC. Que esse sim, não só corrige, como também ajuda a fixar a maquiagem. Não vivo também, sim. Pra fazer o acabamento da minha maquiagem. São cotonetes. Mas não é o cotonete comum que a gente usa pra limpar o ouvido, tá gente? Eu gosto muito desse aqui. Que eu compro num site chamado Saza. Eles são orientais. Mas quem mora em cidade que tem a Daiso. Que é São Paulo, né? E região. Eles devem ter alguma coisa semelhante. Esse aqui é de uma marca chamada Suzuran. E a diferença dele pros tradicionais. Porque olha como ele é pequenininho. Então ele é perfeito pra fazer acabamento de maquiagem. Então sempre que eu faço pedido na Saza. Eu peço ele. Porque ele vem com 200. Então, agora, um substituto nacional muito bom. Que eu tô gostando bastante. É o da Vult. Que ele vem numa caixinha preta. Ele é excelente também. Pra fazer esse acabamento de maquiagem. Outro produto que eu não vivo todo dia. Eu uso. É. São as esponjinhas pra corretivo. Uso pincel pra corretivo também. Mas as esponjinhas pra dar o acabamento corretivo. Não craquelar não, vi você. Minhas favoritas são. A Miracle Mini. Da Real Techniques. E a Lolita. Da GB Cosmetics. São as minhas esponjinhas. Pra fazer acabamento de maquiagem dos olhos favoritas. Não vivo também sem lápis de boca. É outra coisa. Igual contorno. Que eu nunca pensei na minha vida. Que eu fosse usar todo dia. Até conhecer esses lápis de boca maravilhosos. Da Colourpop. Que eles são macios. Eles podem ser usados como batons. Então, minhas cores favoritas são. Essa aqui. Que foi uma edição limitada. Chama 951. Que é um nude mais amarronzado. Também amo o BFF. Que também tem um tom bem semelhante. O Lumiere. Que eu uso, inclusive, como batom. E outro que eu amo usar também. Mas que é mais acessível. E pra todo mundo. Que eu tô amando. É o Cor de Boca. Da linha Aquarela. Da Natura. Que eu tô amando usar. Então, eu tenho sempre. Tanto na bolsa. Quanto na maquiagem. Um mais pro tom, assim. De marrom. E outro mais pro tom de rosa. Que eu amo. E eu uso. Aplico ali. No dia a dia. Ajuda a segurar batom. Ajuda a segurar gloss. Agora que tá vindo mais essa fase do gloss. E quando eu tô com pressa. Eu uso ele sozinho. Como batom. Não vivo mais sem lápis. De contorno labial. Produto de maquiagem. Indispensável no meu. Todo dia. Da maquiagem. É um blush. Em tons neutros. Os que eu mais uso. E o hit desse ano. O blush que eu mais usei esse ano. É esse aqui. 4 da Vult. Seguido do. Aphrodisiac. Da Colourpop. E pra quem quer uma versão em pó. E nacional. O Malve. Da quem disse Berenice. Deixa eu fazer a amostra deles aqui. Esse aqui é o 4 da Vult. Que é o que eu tô hoje. O Malve. Da quem disse Berenice aqui. Um dedo médio. E o Aphrodisiac. Da Colourpop. Esses são os meus. 3 blushes. Basicão. É neles que eu vou a maioria. Dos dias. Da minha maquiagem. É neles. E as vezes só jogo o iluminador. Mas nem sempre dá tempo. E uma coisa que. Tá fazendo parte da minha maquiagem. Tá sendo indispensável. Depois que eu conheci. Esse produto específico. É o. O fixador de maquiagem. Da Colourpop. Esse aqui é o da linha. Aventurine. Ele tem. Água de pepino. Tem várias coisas. Que aí. Que dão uma alisada. Na maquiagem. Então. Diferentemente. Desses. Fixadores de maquiagem. Que são secos demais. Ele deixa um. Um glow bonito na pele. Realmente. Fixa a maquiagem. Você acha que. Tá jogando só uma aguinha termal. Mas não é. Ele dá essa aparência. De água termal. E ele fixa a maquiagem. E a sua avisa. As linhas. E deixa a pele com um vício bonito. Então. Ele tem sido um dos meus indispensáveis na maquiagem de todos os dias também. Ele é uma edição limitada. Agora. Ele tá sendo encontrado no site da Colourpop. E o preço é margem. De seis dólares. Um vidrinho desse. Então. Vale muito. A pena. Então. Esses foram os meus produtos indispensáveis na minha maquiagem de todo dia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo. Clique em like. Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Mês que vem. Vai vir um de indispensáveis de cuidados com a pele. Acompanhe o blog também pelo site e Instagram. E todos os links estão aqui no box de descrição. Pra que vocês possam me acompanhar. Um beijo. E até o próximo vídeo.